Fala pessoal, beleza? Então eu estou aí com esse novo aéreo que eu fiz aí Ele tem 1 em 10 de envergadura, né? Está com 85 centímetros de fuzilagem Está pesando aí 830 gramas, já com uma bateria Tudo entelado de vinil É um aéreo que eu fiz ele sem planta A asa dele aqui, ela é parafusada Só desrosquei ele aqui, ele encaixa aqui na frente Vou mostrar para vocês aqui Aí ó, conector Usa o conector de fio Para fazer as emendas da lincagem A parte interna aqui Só um servo do leme profundor Da biquilha traseira, os dois juntos Então ele encaixa aqui na frente Encaixa aqui E parafuso ela aqui A asa já está parafusada Aqui onde vai a bateria A bateria ele encaixa aqui na frente Ou seja, ele ficou Sempre meus aéreos deixam com um pouquinho de Assim ó, de bico, né? Trem de pouso aí ó Isso que eu fiz ele de ilumínio Mas sempre eu coloco nos meus aéreos Esse sistema assim ó Eu sempre utilizei esse sistema nos meus aéreos Todos eles são esse sistema Esse aqui não ia ser diferente Que eu não ia deixar de usar nele também Por mais que ilumine aqui Ele está muito leve E é de alumínio Mas eu sempre vou Estar usando esse sistema nos meus aéreos Aí ó, os hornes aqui Eu utilizei o conector de Conector de Os hornes, usei o bracinho de cervo, né? E a emenda aqui Eu usei o conector de fio O aéreo está pesando aí 830 gramas, né? Supor aí ó Biquilha traseira no microfas Vou mostrar para vocês aí Biquilha traseira Fiz aí de bracinho de De braços braços De grampo de capota Aí ó Sempre eu faço assim Meus aéreos são todos feitos Feitos assim ó Telado com vinil Rodinho que eu fiz aí de VA Motor aí ó É o 2212 De 1400 KV Uma hélice 9.6 Um ESC de 30 amperes Fazer o primeiro voo com ele aí Estou aí na pista aí ó Onde eu faço meus outros final de semana Então está aí ó É um aéreo aí que Está com 830 gramas Já com a bateria né Então vai ser o primeiro voo dele aí Vamos ver como é que vai ser O voo dele aí ó Tem 1.10 de Fuzilagem E 85 de 1.10 de asa né Está com 1.10 de asa E fuzilagem com 85 Da ponta do spinner Até aqui no leme Então está aí ó Fazer o primeiro voo dele na pista hoje aí ó Fuzilagem com 85